O que é o treinamento de edificação em incêndio? Então, a gente recebeu um pedido da direção do Ciclob para ser realizado um simulado aqui de evacuação da edificação em caso de incêndio. Então, na parte da manhã, foram disponibilizados militares aqui da 2ª Companhia de Bombeiros de Manhã Sul para realizarem o primeiro contato com os funcionários, cerca de 90 funcionários aqui do Ciclob, que foram orientados, repassados informações de como é feita a evacuação de uma edificação em caso de incêndio. Então, a gente sempre fala para os responsáveis pela edificação estarem com a edificação regularizada junto à parte de segurança e pânico da edificação. Com isso, facilita e muito o serviço do Corpo de Bombeiros em caso de emergência, diminuindo a chance de vítimas no local. Algumas orientações são primordiais. Uma delas, a primeira orientação que a gente tem para edifícios com vários andares, igual esse aqui, que é um edifício de seis andares, é que as pessoas não façam a utilização do elevador. Então, no momento desse início, normalmente a portaria, os responsáveis pelo elevador da edificação, eles vão conduzir o elevador até o piso térreo, onde eles vão desligar os elevadores, para que ninguém fique preso dentro dos elevadores. Uma vez que, se o elevador parar no andar, onde possa estar incendiado, e tenha muita fumaça, essa pessoa não vai se intoxicar com essa fumaça que vai entrar no elevador. Então, um dos procedimentos primários aí, nessa evacuação, é isso. Eles vão desligar o sistema de elevador e todas as pessoas vão fazer a descida ordeiramente pelas escadas. Essa equipe do Cicobi, ela foi treinada na manhã de hoje, para que tudo fosse bem feito, para que tudo corresse bem. E nós tivemos um grande êxito nesse treinamento, um treinamento muito bom aqui na cidade de Manhoaçu, onde conseguimos fazer com que todos saíssem da edificação em segurança, com rapidez. E aquelas pessoas que, no simulado, ficaram presas ou que ficaram feridas, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, através das equipes do Corpo de Bombeiros de busca, de salvamento, e as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros. Uma coisa que foi passada para nós hoje, nós somos a segunda instituição comercial, não vou falar que instituição bancária, mas está sendo o segundo prédio em Manhoaçu com esse tipo de treinamento. Então, já fica aqui um alerta a todos vocês que estão nos escutando, assistindo essa reportagem, que procure o Corpo de Bombeiros para fazer esse treinamento. É muito importante que os funcionários, os colaboradores, as pessoas que entram e saem no edifício, tenham essa noção de como evacuar uma área sem causar mais acidentes, ou atrapalhar. Às vezes a gente quer ajudar, mas sem a noção daquilo que realmente a gente precisa ter do Corpo de Bombeiros, acaba atrapalhando. E foi um alerta deles hoje, foi isso. Sair de forma que não atrapalha o trabalho deles. Então, fica aqui um alerta a todos vocês aí que trabalham em prédios comerciais, que realmente entra e sai de muitas pessoas, que procure o Corpo de Bombeiros, faça realmente esse treinamento, capacita as pessoas como brigadistas, como nós temos aqui, para que se porventura vier a acontecer algum acidente, de forma maior de incêndio, como nós já tivemos aqui há pouco tempo, no passado, nós possamos estar preparados para evacuar uma área e ajudar as pessoas sem atrapalhar o andamento do Corpo de Bombeiros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL